Imagina você ter um fone que os materiais utilizados nele sejam o mesmo de um acabamento em piano. Estou falando do Realme Buds E Pro. Um fone bonito, ultra leve, com muitas características que eu quero trazer hoje nesse vídeo pra você. Então, sem enrolação, bora lá! Então esse daqui é o Realme Buds E Pro. Aqui dentro da caixa, lógico que vem a case junto com o seu fone. Então já vamos dar uma olhadinha nela, que olha que case bacana. Temos aqui uma case que ela traz bastante reflexo, ela vai ter um pouco mais de facilidade em pegar marcas de dedo. E eu percebo aqui também que ela vai ter uma facilidade talvez em arranhar. Porque a sua estrutura, ela parece ser de plástico e bem suscetível a arranhões. Posso ser que eu esteja enganado, mas é essa a aparência que traz. Pois bem, aqui na frente nós temos escrito disso, né? Porque embora seja da Realme, ela vem com essa parte própria da Diso. Aqui em cima nós temos a sua LED de status da bateria. Se está verde, significa que tem carga. Se está vermelha, significa que precisa já carregar. E embaixo temos a sua porta de carregamento do tipo C. Nós não temos aqui fora o botão de despareamento. E quando eu abro aqui a tampa, onde propriamente estarão os fones, eu percebo que também não tem nenhum botão. Então, para você fazer desse pareamento com o Bluetooth, não vai ser possível pela case, e sim somente pelos fones, ou até mesmo pelo dispositivo eletrônico que você esteja conectado. Daqui a pouquinho eu mostro isso para você. Agora vamos realmente ver os fones e deixa eu tirar ele bem aqui, olha só. Esse é o formato do fone do Realme Buds Z Pro. Temos aqui um fone muito bonito, na minha opinião. Um fone elegante, um fone que é até bem brilhoso nessa formato de estrutura, que lembra até com relação a esse brilho, né, esse reflexo ao que temos aqui presente na case. E deixa eu colocar até os dois aqui no ouvido, já para você ver como é que ele fica. E olha só, esse é o formato que nós temos aqui no Realme Buds Z Pro. Na minha opinião, é um fone muito bonito, principalmente quando a gente pega aqui a sua parte externa, onde nós teremos o seu touch para realizar alguns comandos, que já já eu mostro para você. Que a gente tem aqui então um fone preto, onde nesta área externa onde ocorre o touch, ela tem uma cor azul. E quando bate a luz, olha só, ela dá essa tonalidade aqui. Só que essa não é a única cor disponível para compra. Como a gente consegue ver aqui pela caixa, também tem essa cor azul com azul oceano, né. E eu quero até já saber de você. Coloca para mim nos comentários. Achou esse fone bonito? Achou um design legal? Eu curti bastante. E o que é legal é que aqui a gente também tem um cancelamento de ruído, que eu já quero mostrar agora aqui para você, juntamente com o celular. Para a gente conseguir ativar o cancelamento de ruído, a gente precisa instalar o aplicativo que faz a conexão entre o Realme Buds Z Pro e o seu celular, que no caso é o Realme Link. Para a gente conseguir encontrar ele, a gente vem aqui na Play Store e procura por Realme Link, que é esse aplicativo bem aqui. No meu caso, está aparecendo apenas para abrir. No seu caso, vai estar aparecendo para instalar. Eu vou clicar aqui em abrir. Se for a sua primeira vez, o meu já tem aparecido aqui, como você consegue perceber. Se for a sua primeira vez, você vai precisar aqui nessa área de eu colocar o seu e-mail, a sua senha, né, fazer o cadastramento. Aqui nessa parte de casa, essa parte aqui inicial, vai aparecer o Realme Buds Z Pro. Aí você vai clicar em cima dele, vai aceitar os termos, né, que vai pedir ele rapidinho e vai dar de cara nessa área bem aqui, onde aparece para a gente o logo, né, o design da case, como também a quantidade de bateria de cada fone. Esse L e R é o direito e esquerdo. L para esquerdo, R para direito. E estamos aí com um percentual de 100% da bateria dos fones. Logo abaixo, nós temos aqui o controle de ruído. E é nesse ponto que a gente consegue ativar o cancelamento de ruído, como também esse modo de transparência. Caso você não saiba o que vem a ser esses dois modos, eu explico agora para você. O cancelamento de ruído, digamos que você está com um local com muito barulho. Se você está com muito barulho e ativa essa função do cancelamento de ruído, você vai conseguir se concentrar muito mais no som, no áudio que está saindo no seu fone. Por quê? Porque ele vai abafar o som externo e você vai conseguir, então, ouvir bem melhor o que está no fone. Já a transparência é o contrário. Ela faz com que a tecnologia do fone abafe o som do áudio e você consiga ouvir mais o barulho externo. Já o modo normal é o equilíbrio, como você tem nos fones sem esse tipo de tecnologia presente. Logo abaixo, nós temos aqui também a alternância de modo, que é a possibilidade de mudar essas funções. É só a relação de função, não necessariamente algo a mais. Embaixo, aqui sim, já é uma outra tecnologia aqui presente, no Realme Buds E Pro, que a gente consegue utilizar efeitos sonoros. Esse Bass Boost Plus é para efeitos com som com mais grave, com mais batida. Essa função ajuda você a ter uma experiência mais agradável nesse modo. O equilibrado, para qualquer tipo de música, ele tenta trazer um ajuste para todos os tipos de música. Já o modo brilho é mais focado para sons com agudo. A experiência fica mais agradável quando você coloca em sons agudo essa função. Logo abaixo, nós temos aqui um intensificador de volume, que eu quero até apertar para você ver o que acontece. Quando eu clico nele, ele traz um aviso para mim, que não é tão recomendado a gente ficar ouvindo com o fone em volume muito alto, para acabar não ocorrendo nenhum dano com a sua audição. Caso você queira ativar, ou está com um lugar com muito barulho, o cancelamento de ruído não está sendo o suficiente, que na minha opinião, eu acredito que vai ser. E ainda assim, você quiser ativar, você consegue ativar aqui, o sonor fica mais alto ainda. Modo de jogo, vai ser focado, como já diz aqui, uma experiência mais agradável em jogos, que depois eu vou testar aqui também para a gente saber como é que fica o delay. posso fazer o atendimento automático de chamadas através aqui do fone. E aqui embaixo, que é uma área bem legal, que vai ter tudo a ver com o design da área externa e o seu touch que nós temos presente aqui no Realme Buds Z Pro, que a gente consegue fazer configurações para que os toques, os comandos que a gente realize aqui no fone, ocorra dentro do aplicativo de streaming, seja de vídeo ou de áudio que nós estejamos utilizando. aqui no aparelho eletrônico celular ou também até mesmo no seu computador. E saindo da teoria, vamos realmente aqui para a prática. Você está vendo aí junto comigo que nós temos as opções do fone esquerdo, fone direito e tá toque duas vezes, toque três vezes, que são os comandos que a gente vai fazer aqui no fone para que realize alguma ação. E quando eu coloco aqui no esquerdo toque duas vezes e clico em cima, eu tenho várias opções que eu consigo colocar para o fone esquerdo tocando duas vezes. Nesse momento está para ou dar play ou dar pause em um vídeo ou em uma música. Mesma coisa acontece aqui com o direito com tocar duas vezes, já aqui no esquerdo em cima, tocar em três vezes, ele passa para a próxima faixa, mas se eu quiser eu posso mudar para alguma dessas outras opções aí presentes. Já no direito a mesma coisa acontece, só que eu vou fazer o seguinte, aqui no esquerdo eu vou mudar de próxima faixa para a faixa anterior, como a gente tem essas duas opções através só do comando. Também tem a opção aqui de toque e mantenha pressionado. E nesse momento não tem nenhuma opção ativada, e se eu quiser eu coloco alguma, não vou fazer aqui em nenhum dos dois casos. O que eu percebo que me traz um pouco até aqui de falta quando eu estou aqui olhando as opções presentes no Realme Buds Z Pro, e isso para mim é algo que a Realme poderia ter trago um pouco melhor, é o fato que nós não temos aqui a opção de poder aumentar e diminuir o volume através do próprio fone. E isso faz muita diferença porque é uma comodidade muito boa não precisar pegar o celular ou pegar o mouse no computador, para que assim a gente consiga aumentar e diminuir o volume. A gente consegue fazer alguns outros fones, como acontece, por exemplo, na linha Realme Buds. E se você até não conhece, tem bastante vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha, já até te convido a se inscrever no canal, que é que eu estou sempre trazendo conteúdo muito bacana de tecnologia, ajudando você a fazer uma compra inteligente. E lá nos fones da Realme Buds, o Air 3 Neo, por exemplo, a gente consegue aumentar e diminuir o volume através do fone. Para mim, aqui no Realme Buds Z Pro, isso poderia ter acontecido. Não vejo isso como algo que inferioriza o fone, mas acaba deixando de ter um destaque maior comparado aos outros que eu acabei de mencionar aqui. E vamos aqui para a prática? Eu vou entrar aqui em um vídeo no YouTube. Selecionei aqui uma música, então vamos ver se os comandos irão ocorrer. A gente ficou no direito e esquerdo para dar os toques e dar play e pause. Como estamos aqui no play, vou dar dois toques para ocorrer o pause. Então eu vou dar dois toques aqui, um, dois, e o pause aconteceu. Vou dar dois toques agora com o esquerdo para ver se o play vai ocorrer. Um, dois. Olha só, agora deu. Vou dar agora três toques com direito para passar para o próximo vídeo. Então vamos lá, um, dois, três. Vamos ver se agora ele vai. Agora ele reconheceu. Vou fazer a mesma coisa agora voltando. Um, dois, três. Vamos ver se ele vai voltar. Não reconheceu. De novo, um, dois, três. Aê, agora foi. Tem que ser bem rapidinho e no ponto certo do fone. Agora eu também sei que você quer saber como é que fica a qualidade sonora dele. Então vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma música no YouTube e vou colocar os dois fones no meu microfone para que assim você consiga ver como é que fica a qualidade. Música então selecionada. Vou dar o play. Vou colocar aqui o som na metade para você ver como é que fica a qualidade sonora. Voltei aqui a música para o zero. E vamos lá. Legal, legal. E aí o que você achou? Gostei dessa qualidade, hein? Achei uma qualidade bem bacana. E é até um ponto legal de se dizer aqui sobre o fone também que eu já mostrei o design para você. Mas ele é um fone ultra leve. Nós temos aqui só 3,9 gramas. Ele é levinho, mas levinho demais. Você nem sente que está com ele na orelha. Outro ponto também é o conforto. Que por mais que eu me mexa com ele, o conforto e também a fixação dele acaba sendo muito boa. Posso bater o quanto for, ele não cai. Ele fica bem fixo na orelha. E o que é legal de se falar, né? Porque é sempre bom você fazer o quê? Quando você colocar, dá uma giradinha assim, ó, para dentro. Ele fica nessa posição aqui. E ele vai acabar ficando bem fixo aqui na orelha. Posso bater? Como você vê, ó. Fica muito fixo e acaba sendo muito leve. Agora vamos dar uma olhada como é que fica o delay em jogos. Não é que eu sei que você fica às vezes pensando, Eliseu, e aí, como é que vai ser a minha experiência em jogos, hein? Vou ter uma ação rápida? Assim que eu fazer um comando, eu já vou conseguir ouvir? Vamos lá no Free Fire para a gente tirar essa dúvida agora. Estou aqui dentro do jogo, então. Vou deixar um fone junto comigo para eu ouvir também o delay. E o outro eu vou colocar aqui no microfone. Vamos ver junto. Muito bem. Eu vou mirar aqui no nada e vamos ver o delay. Olha aí. O que você acha dessa resposta? E aí, está boa ou não? Olha só. Olha aí, ó. Bom, para mim, é um delay ok. Uma qualidade rápida até. Nós temos aqui 88 milissegundos de delay de acordo com a Realme. Na minha opinião, dá para você se divertir, ter uma experiência muito agradável. Claro que se você for uma pessoa bem crítica, tem modelos que fornecem um delay menor. Já trouxe aqui no canal. Entre eles, nós temos o Realme Buds Air 3. E caso você tenha dúvidas também com relação ao microfone, talvez precisa utilizar em uma reunião. Ou para fazer suas ligações normais no cotidiano. Saiba que aqui no Realme Buds Z Pro, se você estiver em um ambiente extremamente, com um barulho extremamente exagerado. Aí a pessoa no outro lado não vai te ouvir com tanta facilidade assim. Nós temos aqui dois microfones presentes em cada fone. E ele tem uma tecnologia que se chama ENC. Que é uma inteligência artificial que tenta abafar o som externo para dar melhor compreensão à sua voz. A sua voz ficar mais clara para a pessoa no outro lado. Só que embora tenha isso, como eu já informei, né? Muitas vezes, se você estiver em um local com muito, muito barulho mesmo, aí o som não vai ser aquilo tudo. E em tempo de carga, aqui o Realme Buds Z Pro, ele concede um total de 25 horas de duração. É um tempo muito legal e cada fone, ele concede aí 7 horas antes de precisar fazer uma carga. Então nós temos aí 18 horas na case, mais 7 horas no fone. Um tempo bastante agradável para você conseguir utilizar os fones. E quando o fone estiver carregado e você coloca aqui na case, só 10 minutinhos já é o suficiente para você conseguir utilizar o fone para mais 2 horas. Poxa, é coisa boa demais, né? Então se você se interessou pelo Realme Buds Z Pro, dá uma olhadinha nos links na descrição, que através deles você consegue adquirir o seu fone em fornecedores confiáveis com bom preço. Comenta aí para mim o que você achou do Realme Buds Z Pro, se achou ele bonito, se gostou da qualidade sonora, o que você achou desse delay. Quero saber tudo, então coloca aí para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.